Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é 14 de dezembro de 2022. Estamos com mais um encontro com o tema auto-hipnose e memorização para estudos. O palestrante de hoje já esteve conosco outras vezes, né? É o Sérgio Mikichuk. Quando ele chegar, ele me corrige. Aí, ele vai falar aqui para vocês um pouco sobre isso. Aí, ele vai fazer a apresentação. Vou chamar ele aqui agora. Ele vai fazer a apresentação. E assim, quando encerrar a live, vou mostrar para vocês como vocês se inscrevam no formulário, né? Vão preencher o formulário para vocês receberem o certificado desse encontro. Certinho? Então, eu vou chamar aqui o Sérgio para ele participar aqui. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Está falando aqui. Você pode ficar à vontade para você fazer a sua apresentação. Pessoal, fique à vontade para interagir também. Aí, no final da sua apresentação, aí vou mostrar como faz a inscrição, né? Como preenche o formulário para receber o certificado. Eu não vou falar antes, porque depois, geralmente, as pessoas perguntam no meio da live. Geralmente, as pessoas entram no meio da live e perguntam. Como é que faz para mim, preencher o formulário? Então, a pessoa vai ficar aqui ao final para a pessoa saber como é que preenche. A gente está falando. Talvez... E fecha. Tá certo. Bom, deu uma cortada aqui no áudio, mas eu posso começar aqui, então? Pode me... É, Jorge, cortou um pouquinho o seu áudio aqui. Eu posso... Posso começar, né? Bom, então eu vou começar aqui. Boa noite aí, pessoal. Obrigado aí por ter vindo aqui. É mais uma oportunidade de divulgar um pouco o meu trabalho, mostrar um pouco com o que eu faço, com o que eu lido. E para quem não me conhece, eu sou... Jorge, só vou pedir para você desligar o microfone quando eu não estiver falando, porque fica buzinando aqui na minha orelha. Eu, como TDAH, qualquer estímulo ao lado, eu fico doidão, sabe? Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Sérgio Miquichuk. Eu já estive aqui nesse canal por duas vezes. Uma vez para falar sobre transtornos alimentares, bulimia, anorexia, esse tipo de coisa. Dar uma noção, uma visão e como o pessoal perceber esses transtornos acontecendo nas escolas. E também eu fiz um... A gente teve um bate-papo bem legal para falar sobre gordofobia, que é um assunto que a gente... A gente fala de muitos preconceitos e um deles é a gordofobia, que a gente acaba deixando muito de lado, né? E não percebendo o quão prejudicial é, né? E, enfim, eu tive essa... Tem essa gravada aqui no canal do pessoal e eu estou à disposição aí, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Eu sou hipnoterapeuta. Eu sou hipnoterapeuta. Eu trabalho com hipnose clínica já faz alguns anos. Eu tenho um... O meu embasamento é bem científico. Às vezes eu sou até meio chato com essas questões mais científicas. Então, eu não utilizo uma hipnose mais mágica que... Na forma de interpretar, na funcionalidade da hipnose. Mas eu trabalho fundamentalmente com o uso da ferramenta de hipnose, com a terapia cognitivo-comportamental, a parte birrevorista, análise do comportamento, da psicologia. E é assim que eu trabalho atendendo as pessoas. Meu foco, como você já deve ter visto em outra live, é a parte de tratar transtornos alimentares. Eu também lido com vícios, eu lido com transtorno obsessivo compulsivo. Enfim, é esse meu trabalho aí nesses atendimentos de psicoterapia, tá? Bom, deixa eu dar um boa noite aí para quem está aqui. Eu estou vendo a Neuza, Nessinha, Giovanni, Glisse, Valdias, Luana. Boa noite, Luana. Alci, Suerda, Douglas. Ah, Douglas. Boa noite, Douglas. O Hugo, Alberto Campos. O Hugo também é do meu grupo aí. Eu também sou professor, gente. Eu sou professor de hipnose clínica e tenho um grupo que a gente se encontra semanalmente aí para a gente discutir sobre questões de terapia e hipnose, para a gente sempre evoluir. Franciele, boa noite. Rodrigo, Benedita, Andréia, enfim. Bom, eu estou falando, eu sei que esse aqui é um canal para educadores, né? E é um desafio falar sobre algumas questões relacionadas a estudos com educadores, mas eu queria trazer um pouquinho uma visão mais conectada à neurociência e à minha visão psicológica mesmo em relação aos estudos e o uso também da ferramenta da auto-hipnose, né? E eu vou falar muita coisa para vocês, eu confesso que eu costumo organizar bastante as minhas apresentações para trazer um conteúdo bem legal para vocês, mas hoje eu tive um problema de saúde na família e acabou que eu me desorganizei no meio da minha organização, né? Eu não consegui organizar tanto, mas eu fiz algumas anotações de vez em quando eu vou olhar para baixo aqui e trazer alguma, para que eu consiga ter uma sequência lógica para vocês. Eu vou ficar falando bastante aqui e aí, de vez em quando, eu vou dar uma parada e olhar o bate-papo, tá? Para ver algumas perguntas que vocês tenham, tudo. Eu não consigo ficar olhando o tempo todo, porque, como eu disse, eu sou TDAH. Se eu ficar prestando atenção em todas as perguntas, eu vou perder o fio da meada, eu vou perder o estado de flow e aí eu não vou conseguir passar para vocês, tá? Mas eu vou fazer essa paradinha de vez em quando para olhar as perguntas de vocês. Então sintam-se à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem me conhecer, conversar comigo nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, o meu canal é Hipnoterapia em Casa, tá? Então ele é mais voltado para quem trabalha nesse mundo de terapias. Então tem aulas, tem um seminário para falar sobre hipnose. Então se vocês quiserem conhecer sobre hipnose clínica, vai ter muita coisa lá, né? Deixa eu só ajustar aqui uma coisa. Vai ter muita coisa lá, né? E tem um seminário específico para quem quer conhecer a hipnose clínica, tá? E também, esse é o canal do YouTube, Hipnoterapia em Casa. E no Instagram, para quem quiser me conversar comigo também, eu sou sempre acessível, é sm, de Sérgio Miquichuk, né? sm.hipnoseclínica, certo? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre questões de memorização e questões da auto-hipnose, que são ferramentas bem interessantes para a gente trabalhar nos estudos. E quando eu estou falando de estudos, a gente está falando de qualquer nível de estudos. Se você está... É estudo para... Na escola, no primeiro e segundo grau, ou se é uma questão de estudo para... para concursos, ou ENEM, esse tipo de coisa, tudo demanda um trabalho dentro da memória. O que a gente faz para estudar é para a gente falar sobre... a gente trabalhar a nossa memória. A gente receber um conteúdo e esse conteúdo ficar guardado para que no momento da prova, no momento em que eu for exigido sobre esse conhecimento, eu consiga responder, certo? Então, eu vou trazer para vocês alguns conceitos sobre o entendimento do funcionamento da memória e por que... E aí vocês vão entender também por que é tão difícil estudar, por que é tão difícil lembrar das coisas e por que a gente precisa de aplicar técnicas no momento de estudar. Não é simplesmente usar... O que o pessoal gosta de falar muito é sentar a bunda na cadeira e ficar estudando por horas e horas e horas e não necessariamente esse é o método mais eficaz. Eu vou pegar aqui... Como eu disse, não tive tempo de montar uma apresentaçãozinha para vocês, mas vocês podem procurar depois. Eu recomendo vocês anotarem aqui porque eu vou resgatar uma imagenzinha aqui. Níveis Lógicos de Aprendizagem de Robert Jutes. Pega esse título. Níveis Lógicos de Aprendizagem de Robert Jutes. O que ele fala? Vocês viram que tem uma pirâmide e que para a gente estudar da melhor maneira a gente precisa de determinados componentes. E quando a gente está falando disso tudo a gente está falando de memória. Então vamos lá. Quando a gente está falando dos níveis básicos da mudança na questão da aprendizagem. O que Robert Jutes fala? Ele fala, primeiro, o que está lá na base da pirâmide é a questão do ambiente. que está relacionado aí assim, a base da pirâmide. Para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Ó. Esse verdinho aqui. Então na hora que vocês forem escrever vocês vão escrevendo uma escadinha, tá? Um em cima do outro. O ambiente. O ambiente, ele define onde e quando. Onde eu vou estudar? Quando eu vou estudar? Qual o momento? Qual o melhor momento que eu devo estudar? Qual a frequência que eu devo estudar? Como deve estar o ambiente? Essa questão do ambiente é... Todas essas questões que eu vou falar aqui são questões muito individuais. Por exemplo, o ambiente tem que estar silencioso ou ele tem que ter algum barulho porque o silêncio me atrapalha, tira a minha atenção. Eu tenho que estar muito confortável ou não, esse conforto demais acaba dando sono. então eu tenho que ter um semi-conforto. Isso vai individual de cada um e vale o teste para que a gente consiga trabalhar o nosso melhor ambiente. Certo? E aí também tem a questão comportamental. O que você vai fazer para estudar? É a segunda parte da pirâmide. Quando a gente fala de comportamento é a atitude de ir estudar. A atitude de começar a estudar e de criar regras, de preparar ambiente. Isso já está na escadinha acima. E subindo mais acima, no nível básico, a gente fala da capacidade. A capacidade é como você vai estudar. E nesse ponto eu gosto de dar uma ênfase bem importante. Que tem aquelas coisas assim, que aquelas pessoas falam eu não consigo estudar matemática. Eu não consigo entender tal matéria. Isso não é vinculado à sua capacidade. É um outro nível. Quando você fala esse tipo de coisa, se você tem mais dificuldade em compreensão em relação a alguma matéria, algum tipo de conteúdo, na verdade, você tem uma capacidade diferente para esta matéria e você precisa usar estratégias diferentes. Certo? Então, aqui eu vou falar algumas técnicas de estudo, mas eu não vou conseguir passar a dar um curso de memorização aqui para vocês. Então, entenda que a sua capacidade de estudo não é a sua... Como é que eu posso dizer? O seu dom. Sabe? A sua facilidade. É a metodologia que você aplica. Como você estuda. Certo? Tem gente perguntando aí sobre certificado. O certificado vai ser explicado no final da reunião aqui hoje, tá? Bom, e aí, depois que a gente passa desses níveis básicos de mudança para o estudo, para o aprendizado, a gente vai entrar nos níveis geradores de mudança. Pegando aqui a imagenzinha de novo para vocês. essa parte de cima. E daí a gente vai trabalhar crenças e valores. A Glorinha aqui falando que eu só consigo estudar com música e tem que ser rock, mais baixinho. Vou até pegar o gancho aqui da Glorinha. é, por exemplo, ouvir música. Faz muito sentido você botar uma música, mas não pode ser uma música que lhe chame a atenção. Eu, por exemplo, sou um apaixonado por samba. Apaixonado, mas apaixonado daqueles chatos, assim, que eu acabo só escutando isso. E daí, aí a Franciele perguntando os impactos de ouvir música clássica. Estou falando sobre isso, Franciele. se eu ouvir, se eu estiver estudando e ouvir um samba, estiver ouvindo o samba, o que vai acontecer? Vai tocar uma música que vai falar hum, essa música é boa. Eu vou ter vontade de cantar. Eu vou ter vontade de prestar a atenção, direcionar a minha atenção para a música. E se eu botar músicas em português, eu corro risco também de estudar, de levar a minha atenção para a letra da música. Então, você ouvir músicas que lhe dão um ambiente que se torna agradável para você. E não estou dizendo que precisa ser música calma ou que precisa ser uma música agitada. Não. Uma música que gere um ambiente para você, caso o silêncio te incomode. Porque eu estou falando porque tem gente que vai preferir o silêncio. Quanto maior o silêncio, melhor. se você conseguir, se você precisa de um som, esse som tem que ser gerador de ambiente. Não ser um som que te chame a atenção. Porque aí você vai dividir a sua atenção entre a música e o estudo. E daí, isso eu vou falar quando eu estiver falando mais sobre o funcionamento da memória, vocês vão entender o dano que causa essa divisão. E também, aí eu estava falando dos níveis, aí estou voltando para os níveis geradores de mudança. Aquela segunda parte da pirâmide. A gente entra na questão de crenças e valores. Quando a gente fala de crenças e valores, a gente está falando assim também do porquê eu estou estudando. Para que você tenha, passe pelo processo de aprendizagem, que essa aprendizagem seja mais eficaz, você precisa entender o porquê que você está estudando algo. E muitas vezes, a gente estuda coisas sem entender o objetivo disso. Por que eu preciso saber a fórmula de Bhaskara? Eu não consigo absorver. Então, como educador, toda vez que você vai passar um conteúdo, você precisa passar também o sentido dele e fazer com que os seus alunos entendam o porquê que ele está estudando alguma coisa. Para que ele tenha, aí a gente vai subir as escalas, mas ele comece a entender porquê que ele está estudando determinadas coisas. E também, nesse mesmo nível, entra a questão das crenças. Que as crenças entra a questão do que eu não consigo estudar física, eu não consigo estudar matemática, eu não consigo estudar leis, para quem está estudando para concurso, eu não consigo entender nada sobre o constitucional. Isso são questões de crenças. A gente não... Ela está acima do que a gente fala da capacidade. Todo mundo, vamos supor, todo mundo é capaz de estudar a física que é dada nas escolas. Todo mundo é capaz de aprender aquilo. A capacidade todos nós temos. Alguns vão ter mais do que outros. Porém, o que faz a pessoa aprender é a metodologia de estudo dela. Que ela vai ter que se adaptar à sua individualidade. Vou falar um exemplo de capacidade. Certo? Vamos supor que eu não saiba dançar nada e resolvo dançar. Vou lá numa escola de dança de salão e comece a praticar. Eu posso não ter a habilidade da dança, ser meio desequilibrado, meio fora do ritmo, mas depois de praticar, usar metodologias de estudo, eu vou conseguir dançar legal. E para quem é leigo de dança de salão, vai me olhar e vai me achar super fera, por exemplo. eu não vou ser um Baryshnikov, para quem conhece, um grande bailarino, eu não vou ser um bailarino fantástico, famoso, que aparece na televisão e tudo mais. Eu não vou chegar a isso, porque é minha limitação pessoal. Eu não tinha o dom da dança natural em mim, mas eu tive, através de metodologias, a capacidade de me tornar um bom dançarino. Eu não vou conseguir ser um campeão olímpico de, agora tem skate, de skate nas Olimpíadas. Mas eu vou conseguir fazer alguma coisa se eu quiser. É só eu utilizar a metodologia adequada para a minha capacidade. Mas aí, no nível acima, quando a gente está falando de crenças e valores, se eu botar o entendimento que este conteúdo não me serve para nada, ou que eu não tenho condições, é uma falha minha, eu conseguir aprender sobre algo nessas questões, ou então eu tenho medo de estudar sobre isso, porque eu sei que vou falhar, isso são crenças. E são valores também, porque você não vai estudar uma coisa que não tem utilidade, que você não vê para que serve. Então, se você tem essa falha de crenças e de valores, o estudo vai ser extremamente prejudicado, porque um dos fatores, que é uma coisa que eu vou falar mais sobre a memória para vocês, que faz a gente memorizar, é o vínculo emocional. Se você não tem um vínculo emocional, a memorização é mais difícil. Se vocês pararem para observar as suas lembranças mais antigas, elas sempre têm um fator emocional conectado a elas. E daí, os próximos níveis entra a questão da identidade, quem, é a conexão da pessoa ao conteúdo. Então, vocês viram que antes a base da pirâmide que era o ambiente era uma coisa bem prática, e aí a gente está indo cada vez mais numa questão mais subjetiva. E no fim de tudo é a questão da espiritualidade e propósito que, quando a gente fala de espiritualidade, não estou falando de religião, e nem da espiritualidade transcendental. A gente está falando de propósito. Eu entender que, ao estudar isso, eu vou chegar a determinado objetivo. ao estudar eu vou conquistar determinada coisa. É diferente do, ao estudar eu entender para que serve determinada matéria. É diferente. É, o propósito que está no topo da pirâmide é, se eu estudar eu vou passar no concurso, se eu estudar eu vou conseguir uma nota boa no Enem e vou para uma universidade legal, por exemplo. Então, ter isso no momento, essa pirâmide toda bem construída no processo de execução de aprendizagem, você consegue contextualizar muita coisa para o seu cérebro e você vai ter um comportamento adequado para o estudo. Certo? Então, gente, só para vocês acharem isso depois, vou botar de novo aqui, pega este nome, Níveis Lógicos de Aprendizagem de Robert Diltz. Certo? Depois, se não conseguir anotar, pega a gravação e dá um pause nessa hora. Isso é o que faz muita diferença em relação aos estudos. E daí, gente, o que eu vou falar hoje para vocês? Eu poderia falar de cada item dessa pirâmide, desses níveis lógicos. Eu poderia fazer um ponto a ponto de cada coisa disso aí. Mas hoje, o que eu vou falar para vocês, quando eu estou falando de memorização e de auto-hipnose, eu vou estar lidando com dois itens mais importantes, fundamentalmente. É claro que esses itens não são estáticos e não é uma coisa separada da outra. Às vezes, esses itens se misturam. Mas eu vou falar fundamentalmente da questão da capacidade e vou falar sobre as crenças e os valores. Quando a gente fala de auto-hipnose, é um trabalho que a gente consegue fazer para lidar com as crenças e valores. E quando eu falo de técnicas de memorização, eu estou falando de capacidade. então a gente está pegando o último item dos níveis básicos da mudança e o primeiro item dos níveis geradores de mudança. Bom, vamos lá. Douglas aqui, Sérgio é show, eu sempre acompanho ele, recomendo muito seus cursos em investimento certo. Obrigado, Douglas. Douglas é um parceiro nosso lá do grupo que está sempre, fez uma palestra sobre meditação, gente, que vocês precisam ver. se vocês forem entrar no canal lá, Hipnoterapia em Casa, a palestra dele está disponível lá. É papo de gente grande, não é meditar, não é só fechar os olhinhos e olhar para cima, não. É bem mais coisa. Cristiane também está aqui, seja bem-vinda, Cristiane. Bom, gente, então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das crenças e valores, que é aquela questão de você acreditar se você é capaz ou não, se você consegue ou não, se você pode ou não estudar alguma coisa, e aí a gente vai lidar, eu vou passar uns entendimentos sobre a hipnose. É importante, primeiro, a gente entender o que é hipnose. Muita gente, se você perguntar o que é hipnose, o que vai acabar falando? Vai acabar descrevendo o que vê, só um comentário, gente, eu acabo lendo, eu acabo me dispersando, mas a Cristiane falou aqui, é verdade, graças ao Douglas, implantei exercício de Mindfulness na minha sala de aula e está sendo ótimo. Vale a pena, gente, vocês verem esse vídeo lá no meu canal sobre aplicação de meditação e a Cristiane passou a utilizar isso para acalmar os pimpolhos dela lá da sala de aula e tem dado resultado, não é, Cristiane? É uma técnica muito legal, tá? E se der tempo aqui eu falo um pouquinho sobre meditação para vocês também aqui para terem uma visão menos deturpada sobre a meditação, mas vamos lá. Quando a gente fala sobre hipnose, as pessoas acabam tendo, se pergunta para um leigo sobre hipnose, geralmente as pessoas vão trazer conceitos deturpados, conceitos um pouco mágicos sobre hipnose ou então vai descrever o que já viu na hipnose. Ah, o cara ficou com a mão colada, comeu cebola achando que é maçã. Então, acho que é legal antes da gente falar como aplicar uma auto-hipnose vocês entenderem o que é a hipnose em si. E para entender a gente primeiro precisa dizer o que não é. E o que não é hipnose. não é um domínio de mentes, não é uma perda de controle interno, não é uma uma mente contra a outra, o hipnotizador controlando a mente do outro e fazendo a pessoa perder a consciência, não é isso. Não é um estado completamente inusitado único, onde a pessoa se percebe em hipnose de maneira completamente exótica e ela vai para a Nárnia. Não, não é isso. Na hipnose de palco a gente causa essa impressão. Por quê? É um entretenimento, então a gente quer divertir. O cara veste a capa de mago e mostra que está dominando mentes, mas não é bem assim. toda hipnose ela é um trabalho é uma é uma atitude voluntária no geral, certo? Aí vem o entendimento, vamos entender o que é hipnose. A hipnose é um estado mental ou um comportamento específico. tanto esse estado mental quanto esse comportamento ele não é exclusivo da hipnose. A questão é que quando você está sendo hipnotizado por um hipnotista você está trazendo um contexto hipnótico e esse contexto é o que faz com que os fenômenos hipnóticos como aqueles que vocês veem na na hipnose de palco, aqueles hipnose de rua, né? aconteçam de maneira mais intensa. O que a gente faz, o hipnotista faz nesse momento eu gosto muito do exemplo da a gente tem alguns que falam assim ah, hipnose é foco e atenção, né? Eu não gosto dessa descrição porque apesar de ter foco e atenção se fosse só foco e atenção a gente não precisaria chamar de hipnose bastaria falar foco e atenção mas é como se fosse assim, tem uma história que perguntaram quando o Michelangelo foi lá fez aquela obra maravilhosa de mármore e aí chegaram nossa, mas como você conseguiu fazer tanta perfeição a partir de uma pedra de mármore né? E aí ele respondeu eu só tirei tudo que não era escultura eu peguei a pedra de mármore e tirei tudo que não era escultura eu só deixei a escultura lá e é mais ou menos isso que a hipnose faz ela consegue direcionar a sua atenção para determinadas coisas e nesse momento em que você está num estado hipnótico você tem alguns fenômenos que eu não vou aprofundar muito que a gente chama de ideodinâmicos que é a gente tem uma dissociação a gente tem separações que pode ser a gente se separa de nós mesmos em algumas coisas por exemplo você que a gente chama de ideomotores onde você tem movimentos que estão separados da sua consciência eu posso conversar com uma mão por exemplo eu hipnotizo algum de vocês e daí eu falo para sua mão que o seu inconsciente foi todo aqui para sua mão e eu vou fazer perguntas de sim e não e a sua mão vai responder sim e não eu falo você gosta de chocolate aí o sim é movimentar um dedo aí o dedo vai movimentar e a pessoa fica até impressionada porque ela tem a sensação de que ela não está tendo controle sobre aquilo é uma dissociação a gente chama isso na psicologia de um processo dissociativo só que quando a gente dissocia quando a gente se separa a gente separa essas partes a gente consegue observar coisas que conscientemente a gente não costuma observar e daí a gente consegue trazer um nível de atenção para determinadas coisas ampliado e a gente consegue trabalhar também de maneira imaginativa dissociada o que é essa maneira imaginativa dissociada existe a ideocognição que é você se separar da realidade você vivenciar uma realidade inventada nossa que jeito maluco de se falar o que é você criar essa realidade inventada é que nem é a mesma coisa certo eu chegar para vocês e pedir agora feche os olhos e imagina que você está numa praia certo a diferença de vocês simplesmente fechar os olhos e trazerem essa visão de vocês estarem num outro lugar ao estar num estado hipnótico você tem níveis de percepção muito maiores você vivencia essa realidade de maneira muito mais intensa e muito presente e olha que interessante para o seu cérebro não há diferença na experiência vivida no mundo real da experiência imaginada a gente pode dizer que é muito parecido a uma experiência de visualização ideocognitiva da hipnose muito parecida com um sonho muito real todo mundo já passou por uma experiência de ter um sonho muito real e ao acordar fala nossa mas era muito real não estou dizendo que é a mesma coisa há uma relação mas não é a mesma coisa tá mas é isso você se dissocia cognitivamente da realidade uma das coisas que acontece né e também você consegue trabalhar emoções quem não já viu numa hipnose de palco uma situação por exemplo que o cara fala assim olha toda vez que encostar no seu ombro você vai cair na gargalhada e quando encostar na sua testa você vai ter vontade de chorar olha só se eu falar para vocês agora fiquem tristes chorem se eu falar agora você não vai conseguir talvez a gente precise fazer um processo resgatar alguma situação complicada para vocês chorarem eu preciso estimular isso em vocês mas se a pessoa está hipnotizada aí já eu estou falando de ideoemoção né eu dissocio as emoções da pessoa e eu consigo transparecer de maneira maior estou tentando falar de uma linguagem bem bem leiga para vocês tá gente se vocês se tiver complicado me xinga aqui no chat que eu que eu tento mudar a minha linguagem tá então eu consigo trazer emoções instantaneamente tocar no ombro a pessoa começa a rir toco na testa a pessoa começa a chorar porque eu consigo trazer essas 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 dissociações essas partes da pessoa nessa história onde entra a auto-hipnose por que que ela vai ser útil como eu vou conseguir utilizá-la como uma ferramenta útil na minha aprendizagem nos meus estudos como ela vai me ajudar nisso aí antes de mais nada é preciso entender que a hipnose é um estado natural nosso ela não é um estado que o hipnotista cria no outro na verdade a hipnose o hipnotista ele através do hipnotismo que é a arte de fazer outra pessoa entrar em transe entrar num estado hipnótico é ele é o que vai guiar a pessoa pra ir nesse estado mas nós entramos em estado hipnótico o tempo todo naturalmente por isso que é comum as pessoas ao estarem hipnotizadas elas não se sentirem estranhas não se sentirem diferente por quê? porque é uma experiência que ela já passou e eu vou dar o que a gente chama de hipnose do dia a dia eu vou dar dois exemplos pra vocês quando vocês estão dirigindo quem já pratica direção há muito tempo nem percebe o que está acontecendo em qual marcha que está onde está o pé se está na embreagem se está no freio geralmente faz tudo aquilo de maneira muito automatizada e não observa nem se está indo para o trabalho aquele caminho que faz todo dia nem observa mais as decisões que está tomando nem pensa qual é o melhor caminho só se pegou um trânsito aí a pessoa vai para pensa e aí vai fazer um caminho e aí quando ela está fazendo um caminho rotineiro ela não observa tanto isso só se tiver alguma dificuldade que traga a atenção dela nisso aí e quem nunca passou por aquela situação em que está indo para um churrasco no final de semana e quando vai ver está estacionado no trabalho o carro falou assim o carro foi sozinho isso é um estado hipnótico um outro exemplo que eu acho que é mais interessante ainda e vocês vão conseguir visualizar mais esse estado é quando vocês estão num cinema estão vendo um filme que vocês estão bem envolvidos com esse filme não tem aquela história eu entrei no filme e vocês se emocionam junto com as cenas que acontecem no filme vocês têm a emoção no momento em que ela é pedida de acontecer por exemplo vocês chorarem no momento em que um personagem importante que você tinha um afeto por ele criou um afeto por um personagem e esse personagem morre e você chora como se ele tivesse morrido ou então você se sensibiliza com a emoção dos outros personagens nesse momento que você entrou no filme você está num estado hipnótico é claro que quando a gente trabalha em terapia quando a gente está trabalhando em auto-hipnose a gente está não gostando de dizer aprofundado nisso mas a gente está mais atento a esse estado hipnótico a hipnose do dia a dia que eu estou dando exemplo para vocês a gente não está tão atento a gente não está tão observando o que está acontecendo então quando a gente está falando de um trabalho de auto-hipnose uma terapia de hipnose a gente faz com que você também observe e perceba que está em hipnose e até pegando o exemplo do filme que a gente entra pessoas que trabalham com artes cênicas que são atores ou que trabalham na parte de produção de filmes ou que trabalham em alguma coisa nessa questão de filmes ou alguma coisa desse tipo elas têm dificuldades de entrar no filme porque elas começam a olhar as questões técnicas vêem olha ele está usando tal técnica de iluminação esse roteiro não é muito legal eles têm um olhar muito mais crítico que eles não conseguem ter esse envolvimento emocional introspectivo então eles têm dificuldades de ver como um leigo em cinema por exemplo consegue se envolver é bem interessante isso aí né e aí vamos trazer a auto-hipnose para depois dessas explicações espero que vocês tenham uma breve noção sobre hipnose a hipnose ela é é um emaranhado de conceitos existem conceitos sobre hipnose que até um contradiz o outro né mas eu estou dando uma visão bem geral dessa conceituação sobre hipnose porque esse nome hipnose ele é como a gente pode dizer como uma memória a gente chama várias coisas de memória lembrar de um fato que aconteceu na semana passada lembrar de alguma coisa que aconteceu hoje lembrar de como andar de bicicleta lembrar de uma matéria que você aprendeu na escola 20 anos atrás lembrar como fazer um ovo frito tudo isso a gente chama de memória mas todos esses exemplos que eu dei são tipos de memórias diferentes tem memória motor memória de curto prazo memória de longo prazo eu estar falando aqui com vocês memória da linguagem né então são várias coisas que nós chamamos de memória e hipnose também são várias coisas que nós chamamos de hipnose tá mas é interessante um conceito que acaba uma frase de James Strip que é bem interessante sobre o entendimento da hipnose é o que a hipnose é a alteração da percepção subjetiva da realidade através da comunicação eu altero a minha realidade através da comunicação legal isso né enfim e eu fico falando eu vou falar agora sobre auto-hipnose sobre auto-hipnose sobre auto-hipnose e acabo não falando né mas enfim sobre auto-hipnose vocês já entenderam que a hipnose não é uma coisa que alguém faz necessariamente com você é um estado natural seu a diferença quando você vai fazer uma auto-hipnose é que você está provocando esse estado conscientemente você está trazendo esse estado hipnótico não de maneira natural como de ver um filme e a auto-hipnose existem dois tipos certo eu vou dizer que existe a verdadeira e a falsa não quer dizer que a falsa é ruim tá a questão vou falar primeiro da falsa qual que é a falsa são aqueles áudios aqueles vídeos que a gente vê no youtube auto-hipnose para estudos auto-hipnose para dormir melhor auto-hipnose para tirar dor de cabeça todas essas auto-hipnoses em que você escuta algo e faz e segue aquilo eu chamo de falsa porque na verdade ela é uma auto-hipnose guiada onde você na verdade não está fazendo sozinho você está fazendo sob uma orientação a auto-hipnose verdadeira é aquela em que você faz sozinho em que você faz o processo completamente sozinho é a mesma coisa a diferença entre a meditação e a meditação guiada o ideal é que você faça a meditação sozinho mas para aprender você pode fazer a guiada ah, entendi como é que é o processo e agora eu vou fazer sozinho o efeito que você faz ao fazer sozinho é muito maior do que se você fazer de maneira guiada certo e aí o que a gente pode o que a gente pode fazer com a auto-hipnose a gente pode trabalhar controle de ansiedade eu estou pegando aqui minhas anotações a gente pode trabalhar o controle de ansiedade a gente pode trabalhar os erros de previsão e eu vou falar sobre isso e também melhora de performance a ansiedade e eu não vou dar uma aula sobre ansiedade aqui mas a ansiedade é um estado natural nosso de defesa onde a gente também chama de estado de luta e fuga e a ansiedade ela ela é estimulada para a gente se defender de algo se proteger de algo e nesse momento acontecem questões tanto no nosso cérebro e no nosso corpo como um todo mudanças de funcionamento em que a gente fica preparado para luta ou fuga mesmo que seja a ansiedade para para a prova de amanhã ou a ansiedade para encontrar a paquera que você está há anos tentando conquistar no dia seguinte o que acontece no seu corpo é a mesma coisa então aquele negócio de taquicardia mansuando aceleração sentir calor transpirar várias dessas questões está relacionada à ansiedade mas tudo isso é deixar você num estado de luta e fuga eu gosto de dizer que é preparando você para lutar ou fugir de um leão então nesse momento você precisa que seu corpo esteja extremamente acelerado musculatura mais forte e nessa hora você não precisa estar com uma boa digestão você não precisa estar digerindo o alimento que você acabou de comer não tem aquele negócio de se borrou de medo porque nessa hora que você está com medo você está no estado de luta e fuga e aí você não está controlando sua digestão direito e nessa hora também você precisa tomar atitudes impulsivas você tem que tomar atitudes pensando menos raciocinando menos luta e fuga você tem que reagir então você está atravessando uma rua aparece um carro de repente você não vai parar para pensar hum está vindo um carro aqui eu preciso analisar quantos segundos vai demorar para ele chegar aqui para que eu possa calcular a velocidade que eu vou atravessar essa rua você não vai pensar isso você vai fazer tudo isso instantaneamente vai reagir e provavelmente você pode de repente ter que pular para fugir desse carro e às vezes pode até ter a situação ter um colchão e ter uma caixa de brita você é capaz de pular na caixa de brita em vez de pular no colchão porque você não teve tempo de pensar não é isso que pode acontecer e depois você vê assim poxa podia ter pulado aqui no colchão em vez de me ralar todo aqui nessa brita mas é porque você não tinha tempo para isso e quando a gente por que eu estou falando isso porque quando a gente está ansioso a gente raciocina menos a gente desativa algumas áreas desativa não por completo claro mas quanto mais ansioso a gente está menos capacidade cognitiva de análise a gente vai ter isso atrapalha a nossa capacidade de estudos se você perguntar quanto é dois mais dois para uma pessoa que está tendo um ataque de pânico ela não vai conseguir responder é possível que ela não consiga responder e é uma pergunta que a gente responde até de maneira automática né é porque ela está em um estado aí já é um estado desfuncional tão grande em relação em relação a como é que eu posso dizer assim a a desfuncionalidade está tão intensa o estado de luta e fuga em que ela não consegue mais raciocinar quase nada e aí a ansiedade em qualquer nível no momento de estudo ele vai atrapalhar e a gente pode utilizar a hipnose a auto-hipnose como uma das ferramentas para trazer o nosso controle trazer o estado que a gente chama de digestão e relaxamento que é o estado oposto ao de luta e fuga certo e a gente pode é é mais ou menos um trabalho que é parecido é com a meditação uma meditação para trazer o estado de relaxamento que para você trazer isso você só precisa se preocupar em trazer relaxamento para você porque ao trazer esse relaxamento você desativa algumas áreas do cérebro para que que estão estimulando o estado de luta e fuga estou falando de maneira bem simples tá isso é uma das coisas que você pode fazer com a auto-hipnose trazer reduzir a ansiedade para você ter a condição o ambiente mais adequado para absorver conteúdo uma outra coisa que você pode utilizar é evitar os erros de previsão o que que é o erro de previsão é quando acontece algo em que você não estava preparado para isso e a partir disso você acaba agindo de maneira impulsiva então o que que seriam exemplos de erro de previsão vamos supor que você acabou de almoçar certo e está lá satisfeito com o seu almoço e de repente chega um super amigo seu que há muito tempo você não via ele bate na sua porta ó vamos para a churrascaria agora e eu estou pagando e a gente vai na melhor churrascaria da cidade vamos lá para a gente conversar e você no impulso você vai na churrascaria e acaba comendo de novo sem perceber até do que isso aconteceu uma situação inesperada e você agiu de maneira impulsiva com a auto hipnose você consegue trabalhar a visualização do momento em que você está estudando e trazer momentos que podem atrapalhar a sua previsibilidade em relação ao que você planejou no dia de estudo por exemplo e aí é uma coisa que eu dei o exemplo aqui da churrascaria mais escabroso mas por exemplo a como reagir quando o seu celular apitar uma mensagem do WhatsApp você pode por exemplo se programar eu vou desligar vou deixar meu celular no mudo para que eu não escute as chamadas de WhatsApp ou do Instagram para que eu consiga me concentrar e aí na hora que chama você perde a atenção e aí você entra no ciclo de ficar mexendo no celular o que você pode fazer com a hipnose você imaginar um dia de estudo e você lidando com essas situações que vão lhe dar erros de previsão e que vão lhe levar à impulsividade que vão lhe tirar do da experiência de estudo por que que isso é legal você treinar a sua lidar com os erros de previsão como eu disse agora há pouco quando você é passa por uma experiência imaginada ou uma experiência vivida para o cérebro é a mesma coisa e daí você está adquirindo experiência em como lidar com isso nós temos muitos professores aqui certo eu tenho certeza que muitos de vocês quando começaram a dar suas primeiras aulas chegam nervosos tinham aquela ansiedade aquele nervoso e conforme vocês foram adquirindo experiência hoje dar aula é a coisa mais fácil do mundo mas não é uma coisa que todo mundo tem essa capacidade imagina uma pessoa que tem muita timidez de falar em público é claro que eu vou dar um exemplo aqui meio hardcore mas imagina que ela tenha que dar palestras diárias de duas horas durante uma semana com certeza na primeira vez ela tem medo de falar em público na primeira vez ela vai gaguejar vai ficar nervosa vai entrar em estado de luta e fuga mas durante essa semana ela vai praticando praticando ela vai dessensibilizando isso e aí chega no final no sétimo dia ela já está falando com muito mais tranquilidade é que nem assim eu nunca fui um cara tímido mas é que nem eu nunca vou mostrar para vocês nunca vou passar o link da minha primeira live na minha vida porque senão vocês vão ver nossa como estava ruim esse negócio e hoje eu me sinto muito à vontade de ficar conversando e eu estou olhando para a câmera e eu estou imaginando que eu estou olhando para vocês e eu consigo ter essa tranquilidade na hora de falar é o que? foi a experiência e eu lidei muito com meus erros de previsão com as situações que aconteceram hoje eu não me incomodo mais se de repente faltar luz aqui eu me conecto rapidinho pelo celular e vou entrar nessa live aqui do mesmo jeito sem me estressar antes eu me estressaria mais mas eu já passei por isso eu já previ isso eu já vivenciei tanto em auto-hipnose quanto na vida real eu já vivenciei isso a gente vai calejando e a gente pode utilizar a auto-hipnose para a gente calejar né deixa eu ver aqui outra coisa e outra coisa é a melhora de performance que você pode ter com a utilização da auto-hipnose gente só para vocês entenderem eu não gosto de dar o assunto para quem tem gente que já me acompanha há algum tempo sabe que eu não consigo dar assuntos simples de maneira simples eu sempre gosto de aprofundar eu poderia muito bem falar assim a auto-hipnose vai lhe trazer controle de ansiedade melhora de performance e controlar sua impulsividade mas eu acho que é legal a gente contextualizar tudo né se tiver alguém com alguma dificuldade em relação que eu estou falando ou alguma pergunta sinta-se à vontade eu estou vendo aqui até agora que só alguns comentários alguns elogios eu agradeço bastante tá mas vamos lá e aí o que é essa tal melhora de performance eu vou dar um exemplo para vocês como é que foi a primeira vez que vocês andaram de bicicleta sem rodinha não foi muito legal né não foi uma atividade muito performática e como é que vocês andam de bicicleta hoje com muito mais tranquilidade muito melhor talvez né a gente parando a gente vai crescendo a gente vai perdendo a prática mas vamos dizer assim como é que eu hoje eu tenho certeza que ao andar de bicicleta eu vou andar de bicicleta muito melhor do que a primeira vez que eu andei sem rodinha eu pratiquei aquilo eu vivenciei aquilo eu tive várias experiências andando de bicicleta para hoje eu estar muito tranquilo em relação a isso se a gente conversar com alguém adulto que nunca andou de bicicleta pergunta para ela o que ela sente ao imaginar que ela vai andar de bicicleta ela vai sentir medo até vai falar ah eu não sei se eu consigo né nessa história ao você fazer a auto-hipnose e você se imaginar em uma situação por exemplo você imaginar você indo fazer uma prova e acontecendo tudo bem você imaginar você no dia seguinte estudando e indo tudo bem você conseguindo estudar bem você conseguindo responder boas perguntas só de você imaginar isso ao você passar pela situação real você já consegue se conectar com essa emoção e com essa expectativa e daí voltando naquela pirâmide que eu falei no começo para vocês é você está lidando com as suas crenças ao você acreditar e sentir que você tem uma capacidade melhor para fazer algo você vai fazer melhor e a experiência que você passa com a auto-hipnose vai lhe ajudar nisso legal não é? hipnose gente é vida não é à toa que eu sou apaixonado por hipnose vocês entenderam bem o que é hipnose responde aqui no bate-papo para mim vocês entenderam bem o que é hipnose e o que ela pode fazer na aprendizagem eu queria que vocês me dissessem aqui a Shirley falou que já fez regressão aqui atrasa um pouquinho em relação ao tempo que eu falei e a hora que vocês veem então demorar a tarde a pessoa está dizendo que sim a Shirley falou que já fez regressão com hipnose adorou eu tenho um curso específico sobre regressão de hipnose só que eu mudo a metodologia todinha que eu chamo de regressão moderna e científica justamente porque eu melhoro o processo de regressão para que ele fique mais eficaz e mais seguro para o cliente bom o pessoal está dizendo aqui que está entendendo bem então vamos falar como fazer auto-hipnose quem quer aprender a fazer auto-hipnose e auto-hipnose verdadeira aquela auto-hipnose que realmente é a verdadeira que você vai fazer sozinho na sua casa a gente precisa de três etapas para fazer auto-hipnose primeiro você tem que definir o objetivo essa é a parte mais importante o que é que eu vou fazer o que é que eu vou qual é o objetivo do meu processo hoje e esse objetivo ele tem que ser bem claro eu vou imaginar eu tendo sucesso na prova de amanhã eu vou imaginar eu dando uma boa palestra amanhã eu vou imaginar eu vi alguém que comentou eu me perdi aqui já mas falando que até hoje sente nervoso quando vai fazer uma apresentação uma palestra então você se imaginar fazendo uma palestra então eu vou imaginar eu fazendo uma boa apresentação amanhã eu vou imaginar isso você se define bem em relação a isso e daí você vai fazer uma indução uma auto-indução ou seja você vai se colocar no estado hipnótico eu vou explicar como e aí você vai fazer o trabalho de visualização desses resultados você vai executar o seu objetivo dentro da sua cabeça se a gente tiver tempo hoje eu vou fazer uma hipnose aqui online com vocês pra vocês passarem pela experiência tá bom se vocês quiserem né se vocês não quiserem ser hipnotizado não se preocupe não eu não vou pedir pix pra vocês quando vocês estiverem hipnotizados eu tenho certeza que ninguém mesmo estando muito hipnotizado ninguém vai fazer pix pra mim tá mas vamos lá é é importante entender que a auto-hipnose ela é um processo ativo para que ela funcione você precisa estar presente e você precisa estar pensando ativamente não é simplesmente passar pelo processo uma auto-hipnose falsa daquelas que você vai ouvir no áudio que você vai ouvindo um áudio e vai seguindo o que o cara tá falando não é só ouvir se você não estiver ativamente pensando sobre isso você não vai não vai ser efetiva e aí quando a gente fala de imaginação você imaginar algo não não se cobre em que você vai visualizar como se estivesse vendo um filme o mais importante é a sua acuidade sensorial o que é acuidade sensorial você perceber o que está acontecendo com você então se eu peço se você parar pra pensar eu vou me imaginar dando uma palestra amanhã não quer dizer que você vai precisa imaginar com uma perfeição que você está naquele lugar lá não não precisa mas você pode às vezes nem ver nada mas você ter a consciência de que você está naquela situação você é capaz às vezes até sentir o cheiro mas não visualizar o importante é você pensar naquilo a forma como você pensar é uma forma que você vai descobrir a hipnose ela é um estado subjetivo individual então a forma como você vai fazer isso ela vai ser muito individual também vamos entender objetivo eu falei objetivo indução e visualização de resultados vamos falar sobre objetivo definir bem eu quero trabalhar como eu quero visualizar lidar como eu quero lidar com as coisas que vão me atrapalhar nos meus estudos amanhã ou hoje ou daqui a meia hora eu vou estudar ou daqui a cinco minutos eu vou estudar vou fazer uma auto-hipnose para aprender a lidar melhor com esse ambiente então você já pensa nisso e esses pensamentos não vão ficar fluindo sozinho na hora que você estiver em auto-hipnose você vai estar pensando concentrado agora vai acontecer o celular vai me chamar como é que eu vou lidar com isso certo então na hora de você definir o objetivo defina com o máximo de detalhes possível mas defina do seu jeito da forma como você pensa não inventa ah eu vou falar vou criar um objetivo do jeito que o Sérgio fala ou do jeito que o hipnotista tal fala não fala do seu jeito porque é uma auto-hipnose é um trabalho individual seu a indução a indução não é um processo mágico que vai reprogramar sua mente e que vai girar uma chavinha e botar você em hipnose ela é uma adequação de um estado mental ela vai adequar você a trabalhar com esse momento de concentração e vivência quando a gente faz a indução você vê aquele no palco olha aqui pra minha mão 3, 2, 1 durma e a pessoa desmonta ou então tem outros tipos de indução quando você isso é indução é levar você pra um estado mental mais adequado o que é um estado mais adequado? não dá pra você fazer auto-hipnose se você tá num trânsito super estressante e com raiva das pessoas que estão ao seu lado não dá pra você fazer auto-hipnose quando você tá ouvindo tá num show de rock querendo dançar você não tá no estado adequado pra isso você tá no estado adequado pro show de rock então é trazer aquele momento pra isso é interessante você buscar o relaxamento é interessante você buscar o relaxamento na indução mas não é fundamental é uma coisa legal é uma coisa que vai ajudar mas não é fundamental certo? como você vai fazer indução caramba eu falo muita coisa antes de falar como mas vamos lá como é que você vai fazer indução existem várias técnicas vários processos mas no fim o seu objetivo é trazer uma atenção completamente direcionada a esse objetivo que a gente criou antes esse objetivo é a parte mais importante você tem que criar o objetivo antes deixar ele bem claro então quando você vai fazer essa indução de entrar nesse estado é você estar extremamente focado no objetivo que você vai criar uma das técnicas que é uma das mais antigas de auto-hipnose é do James Braid quem é hipnotista aqui sabe que Braid foi o primeiro cara que criou o nome de hipnose ele até quis mudar depois o nome de hipnose porque hipnose vem do deus hipnos é o deus do sono depois ele viu que hipnose não tem nada a ver com sono ele quis se desvincular dessa ideia de que hipnose era sono porque as pessoas ficam relaxadas e dava a impressão que era sono e ele queria transformar o nome para fenômenos ideodinâmicos mas ele não conseguiu o nome vingou pegou enfim mas James Braid ele foi um dos primeiros a observar isso e ele separou o mesmerismo o magnetismo da hipnose a partir desse momento quando ele começou a trabalhar com a ideia da hipnose que é um comportamento como a gente e aí ele desenvolveu essa técnica eu vou fazer com muita concentração para não entrar em estado hipnótico né mas como é que você vai fazer não façam agora para que vocês consigam ter essa atenção mas observe depois eu vou hipnotizar vocês tá bom eu vou hipnotizar vocês eu vou orientar um processo de hipnose como vocês fariam sozinhos tá bom aí vocês vão praticar agora só presta atenção em como eu vou fazer você vai olhar para frente e sem movimentar a cabeça você vai procurar algo a observar lá o mais alto possível certo é aquele jeito que até fica só esclera do olho pode também tentar olhar a sua testa ou imaginar que tem uma maçã em cima da sua cabeça não faça isso agora e ao você fazer isso você é que eu faço isso quando eu faço a auto-hipnose eu fico meio atrapalhado já me dá um relaxamentozinho quando eu faço isso de tanto hábito que eu faço mas enfim nessa hora você vai te dar sugestões quando a gente fala sugestões eu estou dando caminhos do que é o meu objetivo então eu vou dar sugestões assim meus olhos estão cada vez mais cansados meus olhos estão com vontade de fechar se você pode falar isso você pode fazer falando qualquer pessoa pode ser hipnotizada Jardel não existe isso tá de ah eu não sou hipnotizado todos nós não sei se você pegou o comecinho mas eu falei que é um estado natural e se der errado quando estiver fazendo só não tem problema Franciele você algumas coisas que eu não falei sobre os mitos e se der errado vocês lembram o que eu falei que quando a gente tá vendo um filme a gente tá num estado hipnótico quando a gente entra e se de repente alguém te chamar no meio do filme pra você pegar pega logo um remédio aí que tá na hora de tomar remédio e aí você ficou preso ao filme você não consegue sair você vai sair babando não você só sai do estado é um estado natural seu ninguém fica preso a hipnose a questão é que quando você tá hipnotizado uma questão que você tem que ter atenção a isso é que quando você está hipnotizado você tá num estado de relaxamento grande e daí geralmente a gente tá num estado de relaxamento grande e daí imagina a situação você tá num spa e recebendo uma massagem maravilhosa com aquelas musiquinhas orientais e tem e recebendo uma massagem com óleo cheiroso você tá lá ultra mega relaxado ouvindo aqueles sininhos e aí de repente alguém chega e fala corre Sérgio que estão roubando teu carro como é que você vai levantar vai levantar eita você não vai demorar pra pra ficar ativo porque você tava muito relaxado é a mesma coisa se você tá hipnotizado que seja num nível profundo ou não sair de repente você vai sair exatamente desse jeito que eu tô falando pra vocês você tava num estado relaxado e de repente você tá muito ligado o estado aí tem algumas perguntas assim alguma pessoa fala assim tenho medo de fazer uma hipnose e não conseguir acordar voltar ao normal olha você não saiu do seu lugar você não está dormindo você não está sem consciência então você não tem pra onde sair você não saiu de nenhum você não entrou em nenhum lugar pra ter que sair depois é um estado natural seu você vai se reconhecer ao estar hipnotizado e às vezes você pode até duvidar de estar mesmo hipnotizado porque você não não tá reconhecendo a hipnose a yoga é uma possibilidade de hipnose a yoga o professor Jardel tá perguntando aqui a yoga é uma possibilidade de hipnose sim você pode utilizar aquela processo de concentração e até de relaxamento que a yoga traz para fazer com que você entre em estado hipnótico certo deixa eu ver aqui antes de uma pergunta antes de eu explicar a indução começou a vir um monte de perguntas aqui a Rosemary falando eu às vezes quando estou assistindo um filme que queria ver me chamam ou às vezes falam comigo depois de um tempo faço pergunta você falou alguma coisa comigo sim porque você estava com a sua atenção direcionada né então você estava num estado hipnótico você estava num estado que a gente chama de hipnose do dia a dia não é muito diferente de como você vai estar em alta hipnose ou numa hipnose que um hipnotista botou você então não existe esse negócio de ficar preso à hipnose de não conseguir acordar não existe isso certo lendas 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 e existe um papo do coma hipnótico que a pessoa fica o que acontece tem um estado em que a pessoa fica tão relaxada tão relaxada que ela não quer sair daquele estado tem gente que tem um estado quando está na hipnose que ela fica num estado preguiçoso é mais ou menos alguém chega você está lá hipnotizado e fala Sérgio vamos vem cá lavar louça aí eu penso comigo será que eu preciso mesmo lavar louça será que eu preciso sair daqui de onde eu estou desse estado tão gostoso para ir lá lavar louça não vou não e quem está me vendo de olho fechado relaxadão ai nossa ele está travado não está travado ele está consciente e ele está tomando as decisões dele existe um estado que a gente chama de estado Sdale em que foi James Sdale que meio que se conectou em relação a isso em que a pessoa ela entra num estado muito profundo e ai ela não quer sair desse estado mas quem não quer é a pessoa que está hipnotizada entendeu não é o hipnotista que deixou ela no estado não ela não quer mas também é possível sair na hora que ela quiser ou na hora existem algumas negociações que a gente pode fazer com a pessoa e falar se você não sair agora vai acontecer isso e isso eu posso chegar e dizer mesmo vocês sabendo vocês vão acabar acatando se você não sair do estado hipnótico agora eu vou fazer com que você nunca mais volte para esse estado ai a pessoa fala o que? eu não vou poder voltar a ser hipnotizado me sentir tão bem assim não, tá bom então vou acordar mesmo vocês sabendo se vocês chegarem no estado do isdeio eu faria isso vocês sairiam mas olha só a hipnose que eu vou fazer com vocês aqui no final não vai levar vocês no estado do isdeio não tem como levar no estado do isdeio independente de quem estiver aqui independente da suscetibilidade da pessoa ninguém vai chegar no estado do isdeio tá? não tem como e ai se eu for explicar porque que não tem como ai é outro papo aqui de mais uma hora tá? mas vamos lá a hipnose ela é segura a hipnose ela é um processo prazeroso pra quem está passando porque relaxar é sempre bom não é? não é sempre gostoso então então é seguro e não corre o risco sabe qual o risco que pode ter? agora se eu fizer uma hipnose com vocês vocês dormirem por quê? vocês já estavam cansados passaram o dia todo e o dia todo trabalhando muita atividade física vocês estão deitados vendo a live e ai eu peço pra vocês fecharem os olhos e relaxa 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 o que que acontece quem está cansado e relaxou bastante dorme né? não foi a hipnose que fez você dormir foi o cansaço então é isso deixa eu ver aqui o professor Jadel achei uma alternativa para não fazer as coisas que minha esposa pede vou falar que estou hipnotizado pois é essa hipnose Jadel você pode usar como caô né? pra sua esposa mas ela vai como é que se você está usando a hipnose mítica a hipnose do conceito dos leigos né? eu sei que foi uma brincadeira que você falou mas eu estou pegando o gancho você está usando a hipnose dos leigos porque a hipnose real não acontece isso tá? bom deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta antes de eu falar da indústria de novo né? porque começou a vir um monte de perguntas vamos lá gente alguém tem mais alguma pergunta alguma dúvida alguma insegurança em relação a hipnose? estou vendo aqui tá então não tem mais perguntas então vou falar aqui sobre a indução vamos lá o processo de indução você vai você já com o objetivo definido você vai com a cabeça reta certo? olhando pra frente e aí você vai escolher um ponto alguma coisa lá em cima o mais alto possível ou então você vai imaginar que tem uma maçã na sua testa ou na sua cabeça ou vai tentar olhar para a sua testa ou seja você vai olhar com a cabeça reta porque quando a gente olha pra cima a gente tem a tendência de levantar a cabeça então é olhar com a cabeça reta olhar pra frente e procurar essa maçã olhar o máximo possível tem gente que consegue esconder todo o olho não vai ficar só a bola branca fica aquela coisa estranha assim e você vai fazer isso e durante esse processo que você está olhando pra cima você não vai parar que nem eu parei aqui agora que eu parei pra ficar olhando pra vocês você vai pensar meus olhos estão cansando meus olhos estão cansando eu estou com vontade de fechar não tem rico o cara aqui perguntando não tem risco de uma pessoa ficar louca não, não tem louco louco ficar louco por outros motivos não por conta de hipnose tá como eu disse a hipnose é um estado natural a gente só está induzindo esse estado natural é que nem você induzir o sono eu estou sem sono mas eu vou deitar ouvir uma musiquinha relaxante eu estou induzindo o sono você está induzindo o estado natural agora apareceram mais perguntas vamos ver não tem o risco da pessoa ficar louca? não não tem não tem o risco da pessoa não conseguir voltar ao normal? não não tem esse risco é fácil perceber se as pessoas estão hipnotizadas? sim para quem conhece a hipnose gostaria para concentração nervoso prova então é isso que eu estou ensinando aqui para vocês o que vocês têm que fazer gente hipnose esquece a hipnose de filme hipnose de filme aquela que os caras escutam um barulhinho e viram um assassino mortal e depois não lembram de mais nada isso é filme gente isso é filme tá meditação guiada a hipnose a diferença a diferença da meditação e da hipnose é basicamente o objetivo o estado é muito parecido fisiologicamente falando e a diferença está mais no objetivo a meditação ela vai trazer você para o aqui e agora principalmente a atenção plena quando a gente está falando de mindfulness ela vai trazer você para o aqui e agora e a hipnose ela vai trazer para um processo introspectivo e aí você tem um objetivo de mudança certo? existem algumas meditações a meditação para melhorar nos estudos e aí é uma questão conceitual que sob o meu conceito na verdade essa meditação para melhorar nos estudos nada mais é do que uma auto-hipnose mas aí é treta de definição a Val está falando estou rindo aqui de algumas dúvidas sim as pessoas estão apegadas a filmes é mas quem conhece a hipnose a gente está acostumado com essas perguntas mesmo porque a gente tem essa visão e como eu disse eu não vou conseguir ficar rico aqui pedindo o Pix para vocês depois de hipnotizar vocês online a hipnose ajuda na perda de medo durante as aulas de direção ajuda para caramba olha só eu vou até pegar um gancho aqui para pegar um exemplo do que você pode fazer com hipnose e com auto-hipnose eu falei para vocês aqui dentre os três objetivos é a melhora de performance imagina só aqui respondendo a glisse glisse eu não sei se eu falei não o seu nome certo mas você pode ao estar em auto-hipnose você imaginar você dirigindo você dirigindo várias vezes e passando por situações difíceis e você lidando com isso qual que é a diferença dessa experiência imaginada em hipnose e da experiência vivida para o seu cérebro nenhuma você vai criando redes neurais para dessa experiência só que a diferença é que quando você faz a hipnose você tem a consciência de que você está em um ambiente seguro e aí você vai pegar experiência de algo que você tem medo num ambiente seguro e aí quando você for dirigir na vida real na vera você vai estar mais experiente mais calejada para lidar com isso a gente usa muita hipnose na exposição sistemática progressiva para quem tem fobia a pessoa vai se expondo ao problema dela a fobia dela cada vez mais aos poucos deixa eu ver aqui mais alguma respondi sobre aulas de direção vamos ver aqui eu não estou conseguindo falar sobre indução porque veio um monte de pergunta continua perguntando gente que aí eu acho que eu não vou conseguir falar sobre memória por conta do tempo mas vamos lá aqui no youtube tem alguns hipnólogos hipnotizando as pessoas aleatórias nas ruas são vídeos combinados? não a questão é hipnose de rua hipnose do Pyong Lee tem várias no meu canal tem uma hipnose que eu estou fazendo com minha filha que eu faço ela falar cantando eu faço ela gaguejar ela sente uma agulha na bunda dela toda vez que eu falo hipnose ela dá um pulo de dor isso são automatizações de processo só que ela só passou por aquilo e ela só teve aquelas reações porque ela topou porque ela quis e porque ela aceitou o que eu falei tem um caso que eu acho que foi o Pyong Lee hipnotizando a família do Rodrigo Rodrigo Faro e foi engraçado que em algum momento ele falou para a família que ao eles abriram os olhos iam ver todo mundo pelado todo mundo ao abrir os olhos viu todo mundo pelado a esposa do Rodrigo Faro não porque ela não quis passar por essa situação então ela não aceitou a sugestão então a gente não se submete a tanta coisa a gente não faz não é um controle de mentes que nem eu estava falando no começo tá então o que acontece lá realmente acontece só que o jeito como a gente fala a gente dá essa impressão que é um domínio de mentes certo mas aquilo acontece de fato não é domínio de mentes acontece de fato mas é voluntário certo então já respondi algumas perguntas aquela hipnose de palco são falsas não são então a hipnose de palco não são falsas alta hipnose pode ser considerada uma farsa não 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 né eu tô aqui esse tempo todo aqui falando sobre auto-hipnose é um estado natural nosso né e eu tô e até quando vocês pararem de fazer perguntas eu vou ensinar vocês a fazerem auto-hipnose e que vocês vão fazer depois não agora que você não vai atrapalhar a aula pode me ajudar a focar sobre um objetivo pode pode sim porque você vai praticar isso né aí aqui opa essa é boa morro de medo de dirigir aliás não dirige por medo então você pode praticar auto-hipnose agora quando esse medo já tá no nível de fobia tá aí eu já recomendo trabalhar com terapeuta tá porque aí o terapeuta vai direcionar isso aí tá a hipnose ajuda a esquecer traumas então é uma lenda que tem sobre a hipnose é de que você tem uma hiperminese que é você lembrar de coisas que você esqueceu e que você ou então que você pode apagar memórias não tá é nem cheguei na parte de falar sobre memorização hoje eu acho que não vai dar tempo tá então vou ficar só na auto-hipnose hoje tá a gente pode marcar um outro encontro lá pro ano que vem pra eu falar sobre memorização mas a gente não nem com hipnose nem com alguma coisa com outros recursos a gente não consegue primeiro acessar memórias esquecidas memórias esquecidas elas foram apagadas literalmente elas não existem mais dentro de você dentro da sua cabeça então não tem aquela coisa de lembrar de algo que não existe apesar de que o pessoal que trabalha com regressão eu trabalho com regressão eu dou aula tem um curso sobre regressão é um curso de 200 reais é um curso barato até que eu dou aula sobre isso mas deixo bem claro não existe hiperminésia ou seja você lembrar de coisas que você esqueceu e o que a hipnose pode ajudar em relação ao trauma são duas questões não fazer você esquecer ela vai fazer você ressignificar esse trauma o que é ressignificação é fazer você pensar de maneira diferente para a mesma coisa então você vai olhar a situação traumática que você vivenciou de uma maneira diferente você vai sentir de maneira diferente ou então dessensibilizar ou seja uma experiência uma coisa que te traumatizou que você tem uma resposta emotiva muito intensa e chega a ser disfuncional e incomodar e atrapalhar sua vida com a hipnose a gente consegue dessensibilizar isso e fazer com que ao experienciar algum gatilho que traz esse trauma ou lembrar desse trauma você tem uma resposta emocional menor tá mas apagar a memória não tem não tanto é que tem o do Albert Delis um dos caras mais legais que ele tem um vídeo que ele faz uma auto-hipnose ensinando assim que é entre aspas a esquecer de uma série que é bem legal você quer ver uma série de novo e você gostou tanto mas você quer ver ela de novo e quer ver como se tivesse esquecido o que vai acontecer você vai ver a série você não vai esquecer dos episódios que você já viu você vai ter a mesma emoção de como se estivesse vendo pela primeira vez é diferente de esquecer mas você vai passar pela mesma experiência emocional olha que legal isso é possível com hipnose sim vamos lá Franciele Cunha quando você traz a visualização me lembra a lei da atração tem alguma relação então a lei da atração ela já é desvinculada da ciência né ela não ela é uma visão já mais transcendental sobre a realidade das coisas e apesar do pessoal falar que tem uma relação com a física quântica enfim eu não não vou entrar nesse mérito tá bom Franciele não não estou desmerecendo e nem dizendo que ela é boa ou ruim a questão é que o meu papo aqui é só científico né e a lei da atração ela não é científica tá não tem embasamento científico não tem evidência científica de que ela funciona de que ela existe deixa eu ver aqui mais comentários professor Jardel hipnose individuais e de público existe sim sim claro que existe né poderia me dizer ter um jeito de hipnotizar os alunos a ficarem quietos brincadeira olha existe algumas hipnoses que se ela existisse se ela soubesse a gente ia dominar o mundo né ia ser maravilhoso mas uma coisa que é legal que vai deixar os alunos quietos é fazer uma meditação mindfulness coletiva tá Cristina Pereira hipnose ajuda na depressão ou nada a ver ajuda sim na verdade a hipnose vamos entender a hipnose a gente está entrando no ramo da terapia né a hipnose ela não é a terapia quando a gente na verdade o nome hipnoterapeuta é hipnoterapia é um nome comercial é uma forma de dizer assim olha eu sou um profissional que faz eu uso uma abordagem terapêutica e eu utilizo a hipnose não existe a hipnose de terapia a terapia de hipnose existe terapia com hipnose a hipnose ela é uma ferramenta terapêutica então eu vou trabalhar sobre alguma abordagem que essa abordagem pode ser da psicologia ou pode ser uma holística ou pode ser uma mística também não estou dizendo que a hipnose é mística mas eu estou falando da psicologia que ela é bem científica pode ser psicanálise pode ser gestalt pode ser terapia cognitivo comportamental pode ser behaviorismo pode ser psicologia humanista pode ser aí já vamos falar das mais alternativas data healing constelação familiar que ela não é da ciência da psicologia a hipnose ela é uma ferramenta que você pode utilizar nisso aí eu por exemplo quando eu trato transtorno alimentar eu trato baseado num caminho da terapia cognitivo comportamental e utilizo a hipnose para auxiliar nisso aí certo então em momentos que eu preciso de técnicas expositivas que nem um exemplo que eu dei do carro que a pessoa tem medo de dirigir e aí eu faço ela passar por a experiência num ambiente seguro eu estou usando que é uma técnica chamada exposição sistemática progressiva de Joseph Hope da psicologia cognitivo comportamental só que em vez de eu fazer de eu ir dirigir com a pessoa no mundo real e acompanhar e dar apoio nela não eu faço isso no meu atendimento online eu faço eu hipnotizo ela eu faço ela passar por a experiência imagina quem tem medo de avião como é que eu vou expor ela aos poucos ao medo do avião se eu vou ter que comprar 72 passagens não eu posso fazer essa exposição de maneira imaginativa utilizando a hipnose tá espero estar respondendo todo mundo então ajudar na depressão tá Cristina ela pode ajudar no processo terapêutico como um todo tá a questão é a terapia de depressão ela é uma terapia complicada né e a hipnose vai ser uma ferramenta que vai auxiliar bastante tá Franceli eu também lembrei do livro lei da tração imaginar o que você quer Daniela queria saber se posso usar a hipnose para ter maior concentração para uma prova como um concurso sim Daniela você pode utilizar isso você pode utilizar quando você a gente está falando de melhora de performance você você faz uma auto-hipnose para você trabalhar com os erros de previsão que você vai ter para trabalhar o controle da impulsividade aos estímulos que tiram você da do estudo né e você também pode estudar você você imaginar você tendo um bom desempenho e ao você imaginar e você vivenciar um momento de estudo com um bom desempenho dentro da sua cabeça com auto-hipnose você consegue ao estudar você vai ter mais foco você vai ter mais direcionamento e também ao entrar em hipnose você entra num estado de relaxamento que vai diminuir o estado de estresse vai diminuir o cortisol vai diminuir o estado de luta e fuga e aí você vai estar num estado mental pós a hipnose num estado mental mais adequado para o estudo tá a Luana falou ah essa eu quero porque quero ver this is us como se fosse a primeira vez tá bom Luana depois eu hipnotizo para você ver this is us de novo tá aí depois você me conta a Sheila falou quando eu fiz cheguei a resposta que vivia que vivia no dia a dia é muito pessoal trauma desde o meu nascimento Cristina Sérgio você é tão maravilhoso que sua explicação foi tão magnífica que eu senti você aqui na minha frente obrigado pela resposta de nada Cristina é Vinícius perguntando posso hipnotizar meus professores pode hipnotizar eles a dar nota boa né gente se hipnose fosse tão mágica como a gente vê nos filmes você acha que existia hipnotista pobre gente hipnotista trabalhando ralando para conseguir cliente para conseguir fazer os seus shows vocês acham que a gente precisaria trabalhar nada era só hipnotizar e pedir pix não existia a gente ia dominar o mundo a gente não ia contar esse segredo para ninguém todo hipnotista ia ser presidente de alguma república no mundo ou ia ser um autocrata dependendo da índole da pessoa nós íamos ser super heróis gente antes de eu ensinar vocês a fazerem auto hipnose nosso tempo está acabando vou acabar as nove horas antes de eu ensinar vocês a fazerem auto hipnose mais alguma pergunta vou ver aqui algumas questões deixa eu ver se eu leio aqui alguma coisa bom então vamos lá não olha lá boa pergunta será possível uma pessoa insensível a auto hipnose algumas pessoas dizem que eu não sou suscetível eu não sou hipnotizado não todos nós somos umas pessoas mais do que outras outras pessoas mais do que outras 15% da sociedade são o que a gente chama de sonambulico 15% da sociedade e esses 15% da sociedade são as pessoas que a gente leva para o palco são aquelas pessoas que você fala assim agora você vê todo mundo pelado 3, 2, 1 e aí de uma maneira muito fácil a pessoa vê todo mundo pelado certo mas isso não quer dizer que quem não é sonambulico quem não está nesses 15% não consiga passar por essa experiência a questão é que às vezes algumas pessoas eu posso fazer aqui uma experiência de hipnose com vocês e algumas pessoas tem uma experiência mais intensa e outras pessoas uma experiência menos intensa e algumas pessoas podem até achar que não foram hipnotizadas porque não teve tanta percepção acuidade sensorial para perceber o que passou por ela a questão é que algumas pessoas às vezes precisam praticar e ao praticar ela vai melhorando essa habilidade de ser hipnotizada como eu disse várias vezes a hipnose é uma quem não é estar em hipnose em auto hipnose é uma habilidade pessoal quem não consegue ser hipnotizado não é humano porque todo ser humano entra em estado hipnótico todos os dias toda hora certo eu ao ficar dando aula aqui para vocês agora eu estou lendo lendo as perguntas então estou pegando um feedback mas quando eu estava naquele momento que eu estava falando muito sem olhar o bate-papo eu entro em hipnose porque eu entro em um estado de flow eu entro em um estado de concentração em que eu estou extremamente focado em alguma coisa é uma hipnose leve é uma hipnose leve mas não deixa de ser bom gente agora eu não vou responder mais perguntas porque eu quero ensinar vocês a fazer auto hipnose eu ia falar sobre memória eu pensei vou falar sobre auto hipnose em uma hora eu vou falar sobre memória mais uma hora mas não vai dar então eu vou falar só sobre auto hipnose agora para vocês então vamos recapitular para vocês fazerem auto hipnose vocês precisam de três momentos o primeiro momento é você definir o seu objetivo e esse objetivo tem que ser bem claro e bem detalhado antes de qualquer processo de concentração vocês tem que definir eu quero imaginar eu quero vivenciar a experiência de dar uma aula eu quero vivenciar a experiência de ter um um bom dia de estudo eu quero vivenciar a experiência de dar uma palestra de maneira tranquila de dirigir o carro de maneira tranquila eu quero estou dando alguns exemplos para vocês imaginarem o que é possível imagina eu quero passar por uma experiência que vai me deixar mais experiente vai me deixar mais craque eu quero passar pela experiência de ter um ótimo estudo e ter ótimos resultados certo eu estou dando alguns exemplos disso aí se vocês depois gente lembrando meu instagram é sm.hipnoseclinica vocês vão me achar lá e aí vocês podem me perguntar depois não tem problema me procurar lá depois o vamos lá criou definiu o objetivo agora você vai induzir a hipnose em você mesmo você vai fazer uma auto indução você vai adequar o seu estado mental para que você passe pela experiência alguém perguntou como faz a inscrição eu não sei de que inscrição você está falando do meu curso só me procurar lá no instagram tá bom vamos lá indução você vai se colocar no estado mental adequado e esse estado mental um dos mais legais um dos mais fáceis de você falar sobre isso de entrar no estado de hipnose é através do relaxamento uma forma de você induzir o relaxamento induzir o estado mental adequado é esse aqui vamos lá vocês não vão fazer agora combinado depois eu vou guiar vocês mas não façam agora prestem atenção vocês vão ficar olhando pra frente sem levantar a cabeça vocês vão olhar o máximo possível pra cima vocês podem imaginar um ponto imaginar não olhar pra um ponto e olhar fixamente pra ele vocês podem imaginar se você tentar olhar pra ponta da sua testa ou imaginar que tem uma maçã na cabeça e vão olhar vocês estão vendo que eu tô olhando bem pra cima e vocês nesse momento que vocês estão pensando vocês podem fazer vários caminhos pra induzir o relaxamento vocês vão pensar meus olhos estão cada vez mais cansados meus olhos estão querendo fechar e pensar sobre isso cada vez mais eu quero fechar meus olhos e cada vez mais eu quero relaxar cada vez mais eu quero descansar os meus olhos e ao fechar os meus olhos eu vou relaxar o meu corpo inteiro durante esse pensamento você tá sempre olhando pra cima não vai dar aquela paradinha depois descansar e olhar não você vai ficar olhando porque olhar muito pra cima cansa a vista só que vocês têm a gente tem uma tendência de quando tá olhando pra cima de querer levantar a cabeça a gente tem que ficar atento que tem que tá olhando pra cima o máximo possível imaginar aqui vocês também podem fazer uma contagem regressiva de 60 a 1 e a cada contagem 60 tá olhando pra cima 60 cada vez mais cansado cada vez menos relaxado 59 relaxando fica com calma não tem pressa e ao fechar os olhos você fala assim não aguento mais eu quero fechar os olhos nesse momento em que você perceber isso você vai fechar os olhos e trazer esse relaxamento você vai pensar ao fechar eu vou relaxar todo e você vai observar o seu corpo relaxando observa se tem alguma área mais tensa do seu corpo que você precisa relaxar ah, minha perna tá um pouco tensa eu vou relaxar você pode mudar de posição você pode se movimentar e você vai pensando neste relaxamento nesse relaxamento nesse relaxamento e aí você vai pensar num aprofundamento o que você pode pensar eu vou agora entrar na parte mais profunda da minha mente na parte mais interna e mais pessoal minha você pode criar essa historinha na sua cabeça eu imagino eu descendo uma escada e ao imaginar a descer essa escada eu faço uma contagem regressiva mentalmente e eu vou imaginando descendo 10 descendo um degrau 9 descendo um degrau 8 eu vou imaginando eu vou visualizando essa escada se eu não conseguir visualizar eu tenho simplesmente a certeza de que eu estou nela e de que estou descendo é a minha imaginação que eu estou criando e eu não vou me incomodar com as intervenções externas se alguma coisa acontecer algum barulho acontecer que tirar minha atenção não tem problema eu só volto para onde eu estava alguém me chamou e disse ah tá bom vou voltar aqui para a minha escada para descer não tem problema e vocês vão ficando mais eficientes conforme vocês vão praticando chegou no fundo da escada agora eu vou imaginar o objetivo que eu criei antes então eu estou imaginando eu tendo um ótimo momento de estudo você pode falar também certo apesar que eu acho mais legal você imaginar e você simplesmente imagina isso é uma atividade ativa a imaginação não vai ficar fluindo sozinha que nem um sonho você lembra que eu falei que sonho e auto-hipnose é diferente por quê? porque você vai se forçar a pensar nisso o sonho simplesmente acontece vocês vão se forçar a pensar então vou pensar que agora eu estou pegando o caderno e eu vou pegar essa matéria bem difícil e eu vou estudar e eu vou ter resultado olha eu estou vendo a matéria e estou feliz porque eu estou absorvendo bem nossa olha que legal como é bom eu ter esse propósito sabe você trabalhar em cima disso imaginando a diferença de você imaginar agora só falando com vocês é muito diferente de você estar em hipnose porque você está em um estado mental adequado e que vai potencializar isso você fazer isso de maneira individual quanto mais você praticar mais eficiente você está fazendo você fazendo com o terapeuta é claro que o trabalho vai ser mais intenso mais percebido faltam 10 minutos 12 minutos para a gente terminar antes da gente terminar vocês tem alguma dúvida antes de eu hipnotizar vocês? como demora um pouquinho de um tempo do que eu falei do que vocês veem vocês já entenderam que hipnose vocês não vão ficar presos à hipnose vocês não vão ficar malucos vocês não vão não conseguir sair do estado vocês só vão ter uma experiência muito legal eu não vou fazer uma técnica de aperfeiçoamento eu vou fazer uma experiência prazerosa pra vocês todo mundo saindo aqui com um sorriso no rosto então gente vamos à hipnose eu vou fazer uma hipnose bem rápida mas vocês já vão perceber que quando a gente está hipnotizado a gente tem uma sensação de relaxamento então o que é certo é que vocês ao eu começar a hipnotizá-los vocês vão começar a sentir o relaxamento num momento em que eu começar a falar vocês já vão querer trazer o relaxamento eu quero que vocês pensem agora com vocês mesmo vocês querem sentir o relaxamento agora ouvindo o que eu estou falando ou vocês querem no momento em que vocês fecharem os olhos vocês escolhem isso vocês têm essa liberdade de escolher o momento e o quanto vocês querem ficar hipnotizados vocês já sabem que hipnose é segura e aqui eu vou trazer uma experiência fantástica pra vocês o mais importante agora é vocês focarem no que eu estou falando vocês podem eu até recomendo se alguém estiver segurando o celular deixe ele do lado vocês não precisam ver nada agora vocês não precisam se concentrar em nada em relação a essa live vocês só precisam se concentrar no que eu estou falando eu vou fazer o mesmo processo que vocês fariam na auto-hipnose tá então eu quero que vocês agora escolham um ponto olhando pra frente vocês imaginem que tem uma maçã em cima da cabeça de vocês e vocês de olhos abertos vocês vão tentar olhar essa maçã se esforçar bastante vocês provavelmente ao fazer isso vão sentir um incômodo vocês vão sentir um incômodo no olho mas vocês ainda não vão fechar esse olho continue persistindo olhando procurando essa maçã que está em cima da sua cabeça e vocês vão observar que dói o olho muito provavelmente vocês já começam a querer trazer o relaxamento pro seu corpo pra que vocês possam fechar os olhos e essa vontade de fechar os olhos elas ficam cada vez mais irresistível porque além de tirar o incômodo vai trazer o relaxamento e esse relaxamento não vai ser somente nas pálpebras não é somente no globo ocular continua olhando pra cima vai ser transmitida do globo ocular pro seu rosto pros seus ombros pro seu tórax e eu vou fazer uma contagem e vocês espontaneamente vão ter vontade de fechar os olhos em 3 2 1 fecha os olhos e vê o relaxamento o descanso dos olhos continua de olho fechado procure ficar com os olhos fechados imagine esse relaxamento que estava nos olhos indo pro seu rosto pra sua bochecha pro seu pescoço descendo pros ombros descendo pros braços indo pro seu tórax imagina observa o seu tórax e vê se ele precisa relaxar o abdômen provavelmente esse relaxamento já está dando até uma vontade de mudar a posição que vocês estão agora pode mudar não tem problema o mais importante é que vocês estejam numa posição confortável e segura que vocês possam relaxar numa boa imagina agora observa as suas costas dá alguma tensão nas suas costas relaxa essa tensão desce o relaxamento pro quadril imagina seu quadril relaxando as suas coxas o joelho observa as pernas observa os seus pés recebe tanta tensão esses pés vocês podem trazer o relaxamento pros pés isso e por último observe suas mãos e relaxe completamente suas mãos isso muito bem nesse momento você vai observar todo o seu corpo e muito provavelmente você deve estar sentindo um relaxamento bem profundo ou não às vezes está sentindo um leve relaxamento não tem problema o nível de relaxamento é o que você escolheu ter agora é o que você foi capaz de ter agora e tudo bem se você está conseguindo se concentrar e observar o que eu estou falando você está caminhando muito bem agora eu quero que vocês mentalmente imaginem que vocês estão no topo de uma escada e essa escada você vai imaginar do jeito que você quiser eu quero que vocês imaginem uma escada muito segura vocês estão no topo dessa escada e eu quero que vocês imaginem uma escada muito segura uma escada a cor se tem corrimão ou não o quão profundo que ela vai porque ela vai levar vocês para a parte mais profunda da mente de vocês e na minha contagem vocês vão começar a descer essa escada agora saibam vocês podem estar vendo essa escada vocês podem estar sentindo essa escada ou simplesmente sabendo que vocês estão no topo dessa escada vocês tem que imaginar a ação de estarem indo para a profundeza da sua mente e na minha contagem vocês vão começar a descer 5 cada vez mais descendo a escada 4 cada vez mais profundo, cada vez mais dentro da sua mente 3 muito mais profundo muito mais dentro de você mesmo 2 bem profundo 1, perfeito agora você está no estado perfeito para a gente começar o nosso trabalho e nesse nosso trabalho agora eu quero que vocês imaginem vocês indo para uma uma porta e vocês vão botar a mão na maçaneta dessa porta na maçaneta dessa porta vocês ainda não vão abrir essa porta porque vocês não sabem o que tem do outro lado mas eu quero agora que vocês saibam que a gente vai conhecer um lugar dentro da mente de vocês que a gente vai chamar de lugar seguro é um lugar que a sua mente vai criar onde nada de ruim acontece é um lugar onde você sempre vai utilizar como um lugar que vai lhe preservar e só trazer coisas boas e tudo de ruim que vem do mundo externo ele se dilui nesse lugar seguro se há algum incômodo em vocês hoje alguma preocupação ao entrar nesse lugar seguro esse sentimento vai diluir no lugar seguro e esse lugar seguro vai se materializando na minha contagem e quando eu falar já vocês vão abrir a porta e entrar no lugar seguro em 3, 2, 1 abre a porta e entra no lugar seguro responda para você mesmo esse lugar é aberto ou fechado? você está sozinha ou está acompanhado? esse lugar você já conhecia ou é um lugar completamente novo? responda para você mesmo quais são as cores que tem nesse lugar? como é que é o clima? como é que é a temperatura? como você está sentindo? você sabe que esse lugar é um lugar que sua mente criou e é um lugar seguro e que nada de ruim fica neste lugar eu quero que você observe alguma coisa de ruim que você esteja sentindo agora se tiver alguma coisa de ruim você simplesmente entrega essa coisa ruim para o lugar seguro e você vai perceber talvez até ver ou apenas sentir essa coisa de ruim diluindo pode ser uma dor física pode ser uma angústia pode ser uma preocupação essa coisa de ruim dilui e vai embora no lugar seguro eu quero que vocês observem esse lugar seguro respirem fundo para você absorver esse lugar seguro tornar esse lugar seguro cada vez mais real e cada vez mais presente dentro de vocês na minha contagem puxo o ar fortemente para introspectar esse lugar seguro 3, 2, 1 isso mais uma vez puxo o ar muito bem eu quero que vocês lembrem guardem esse lugar seguro e toda vez que vocês quiserem resgatar esse lugar seguro para lhe trazer segurança no dia a dia para dissolver algum problema eu quero que vocês tragam esse lugar seguro é só lembrar só pensar nesse lugar seguro novamente quero que vocês vão até a porta vá até aquela porta que você usou para entrar vá até a porta dê uma olhadinha de novo no lugar seguro grave ele dentro de você registre ele dentro de você se despeça dele e vamos até a base daquela escada isso na minha contagem todos até a base da escada em 3, 2, 1 todos na base da escada isso e agora a gente vai voltar para o nosso estado de vigília aquele estado que a gente estava antes de começar a nossa hipnose coletiva eu vou fazer uma contagem e vocês vão subir a escada 1, subindo subindo a escada sentindo cada vez mais ativo cada vez mais presente no momento do aqui e agora 2, cada vez mais presente cada vez observando o corpo o corpo ficando mais ativo o corpo ficando mais conectado 3, você começa a movimentar os seus braços as suas pernas do seu corpo ainda de olhos fechados isso uma respiração mais presente uma respiração mais por aqui e agora 4, cada vez mais presente isso e quando eu falar 5, vocês vão abrir os olhos sentindo-se muito bem lembrando do lugar seguro e resgatando o lugar seguro sempre que precisar 5, olhos abertos sentindo-se muito bem isso deve dar uma vontade de dar uma espreguiçada aquela coisa olhar um pouquinho para o lado às vezes rola um uau às vezes dá uma bocejada que era dormir enfim eu queria que vocês dissessem desse um relato de vocês do que que vocês experienciaram aqui do que que vocês acharam o que eu vou dar de conteúdo hoje para vocês já acabou agora eu só vou responder perguntas e eu quero saber a experiência que vocês passaram agora confesso para vocês que eu não vi cara de ninguém aqui né não estou mas é mas eu então é um pouco mais difícil calibrar o que eu tenho que fazer a Val falou eu sou extremamente cética mas me senti me surpreendeu toda essa ação me senti extremamente sonolenta adorei pois me senti bem descansada e tudo isso com meu filho de 12 anos deitado do meu lado é legal eu gosto de trabalhar com pessoas céticas porque eu sou da linha cética e científica eu não gosto de aquele papo mágico né então isso aí Val a Franciele falou sono a Luana falou nossa foi muito bom Márcio falou fantástico Vinícius falou excelente gostei demais parabéns Luana falou que ficou sonolenta Gris falou até bocejei muito bom muito bom Esther falou que senti descansada sonolenta né Luzimar um monte de palminha Hugo falou relaxo bastante meu corpo foi curvado ao descer a escada foi se curvando ao descer a escada Hugo já é hipnotista né Hugo você já é craque aí você aí você já tem cola né e gente sabe uma coisa que é muito legal depois que vocês passam por hipnose vocês estão ainda se vocês se permitirem ainda suscetíveis a algumas sugestões eu vou dar uma sugestão muito legal pra vocês ao vocês deitarem eu quero que vocês lembrem do lugar seguro e essa lembrança do lugar seguro além de trazer uma sensação muito boa de relaxamento vai fazer com que vocês durmam melhor combinado amanhã vocês me falam lá no meu instagram se trouxe relaxamento pra vocês o o Giovanni falou aliviada Giovanni falou aliviada André gostei demais Cleitiane achei incrível parecia que eu estava mesmo no lugar seguro amei simplesmente arrasou legal gente quanto mais vocês fizerem praticarem auto hipnose mais as experiências vão ser mais intensas tá é bem legal é uma prática é uma experiência que você vai pegando gente mais algum comentário mais alguma coisa bom gente eu acho que eu vou finalizar aqui entrei ó a Esté falou entrei numa casa iluminada colorida vi no fundo o campo florido é interessante que quando a gente cria o lugar seguro às vezes eu sempre quando falava de um lugar seguro antes de eu passar pela experiência eu achava que uma praia tipo aquelas casas do Lagoa Azul sabe quem lembra do Lagoa Azul né é mas eu sempre imaginava o lugar mas não é um quarto branco coisa mais sem sentido o Márcio Santos perguntou repita o Instagram é sm.hipnoseclinica meu canal do Youtube é hipnoterapia em casa o Chile falou que foi ótimo sensação de bem estar aí ó digitou esse sm.hipnoseclinica tá quem quiser me procurar pra bater um papo mesmo tá ou ou de repente tem interesse em estudar hipnose clínica pode falar comigo tá é isso aí ó tá bom gente vamos lá eu fui para um guarda-roupa da minha avó quando tinha 5 anos olha só a experiência é muito individual né a experiência é muito individual muito subjetiva alguém tá incomodado alguém tá se sentindo algum incômodo bateu uma saudade né Cristina mas uma saudade gostosa né sou professora estou na reta final e esta aula me ajudou muito legal eu que agradeço vocês se aceitarem passar por essa experiência comigo pratiquem a auto-hipnose vai ajudar bastante agora vale dizer tá quando a gente tá falando de hipnose quando a gente faz hipnose mesmo pela internet no mano a mano é bem diferente tá ela é é mais intensa porque aí eu tô falando com uma pessoa e aí eu tô lendo essa pessoa né eu tô vendo as respostas dela e aí então a experiência é mais intensa aqui eu falei de uma maneira bem geral na velocidade num tom que genérico mas se eu tô com uma pessoa às vezes eu vou falar mais rápido mais forte dependendo de cada um né só não esquece tá pensar num lugar seguro antes de dormir vai ser uma noite fantástica pra vocês bom gente eu vou finalizar aqui então cadê o nosso colega aqui pra entrar pra orientá-los aí pra como fazer pegar o certificado e aí eu vou ver se consigo combinar pro ano que vem a gente falar sobre memória tá como funciona a memória esse aí Jorge chegou como diriam os telesumb chegou a hora de dar tchau gostei muito da experiência foi muito interessante como o pessoal falou aí eu senti uma sensação também de sonolência de dormência eu cheguei num certo momento que eu falei assim vou parar porque senão eu vou dormir é o único é o único risco é o único risco aí eu falei assim vou parar porque eu vou dormir aí já pensou aí eu parei por conta disso mas é porque eu já tava num nível bem alto de sonolência aí eu eu parei eu pentei porque eu pra mim eu dormia qualquer instante então eu tava aquele estado assim bem eu não sei se te explicar mas um estado assim bem quando a gente tá falando de de hipnose quando é auto-hipnose a gente tá mais ativo então é muito difícil você dormir com auto-hipnose né mas quando a gente tá falando de hipnose clínica mesmo aí a gente tá falando individual mano a mano aí no fim das contas eu eu acabo calibrando melhor isso então a pessoa tem um relaxamento tem às vezes até uma preguiça assim mas ela não não fica com risco de dormir porque eu consigo calibrar o nível de atenção dela entendeu eu tava vendo aqui o pessoal aqui falando pra você voltar de novo é a hashtag já acabou que pena pedindo pra você voltar aí como você propôs você pode voltar novamente da próxima vez agora que você voltar você pode falar um pouco sobre essa memorização que você ia falar um pouco hoje só que não deu tempo por conta da teve muita pergunta relevante que eu achei importante é eu consigo ano que vem eu geralmente combino lá com o João né eu ano que vem eu consigo agora como a gente que tá num canal de professores né que tem muitos professores educadores eu tenho um filho de três anos vai fazer quatro agora que vai tirar férias e aí imagina fazer live com este tranqueirinho aqui é pior do que aqueles gatos que entram no meio de live ele vai ficar pulando meu pescoço eu não vou conseguir hipnotizar ninguém lembrando pessoal que já estamos no dia 14 de dezembro ele fala ano que vem ano que vem já é o próximo mês então é poucos dias então assim relaxa daqui a daqui poucos dias ele volta de novo no nosso canal e tá aí fazendo a parte 2 né vamos dizer a parte 2 aqui dessa experiência bom pode falar então tá joia gente tchau você vai explicar aí pro pessoal como é que tirou o certificado né é vou explicar aqui pra eles aqui ó pessoal é porque eu deixei justamente pro final Sérgio porque muitas vezes a gente explica no início a pessoa pega o bonde andando aí vai perguntar como aí fica perguntando toda hora então vou me despedir de vocês aqui vou liberar a tela aqui pra você explicar bem pro pessoal gente foi um prazer qualquer coisa tô lá no instagram tá foi um prazerzão eu sempre gosto de falar é minha paixão então é fácil falar e ficar horas e horas falando sobre isso aqui forte abraço pra vocês gente um beijo valeu Sérgio participo mais vezes com a gente é um prazer viu e eu tenho uma super importante viu adorei mesmo participo mais vezes e é isso pode contar comigo tá joia muito obrigado valeu Sérgio tchau 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 bom pessoal como estava embalando aqui né vamos mostrar como vocês vão preencher aqui o formulário né pra vocês receberem o certificado é muito simples eu vou compartilhar aqui minha tela aqui embaixo vai aparecer a mostrar mais aqui embaixo vai ter o link aqui ó link do formulário pra receber o certificado bom você vai clicar aqui deixa eu ver se eu conseguir eu vou compartilhar minha outra tela essa tela vai aparecer outra tela pra vocês essa aqui ó pronto auto hipnose memorização para estudos que foi o tema de hoje certo aqui você vai clicar aqui aqui vai aparecer uma inscrição gratuita você vai clicar aqui no mais né o mais aqui vai estar aparecendo zero você vai clicar no mais vai aparecer aqui o número um você clica em continuar e aqui da forma que vocês escreverem aqui vai aparecer lá no seu certificado então assim tenham bastante cuidado porque às vezes as pessoas escrevem errado aqui e acabam falando ah o certificado veio com o nome errado gente o certificado enviado de forma automática se o certificado chegou com o nome errado foi porque vocês preencheram o formulário de forma incorreta nome vocês vão colocar o seu primeiro nome né vou colocar Jorge segundo nome né você vai colocar aqui vou colocar aqui é vocês vão colocar o e-mail de vocês né vocês vão colocar o vão colocar o telefone certo e a cidade que vocês estão falando certo aqui vocês vão colocar o estado é aqui vai aparecer copiar informações não precisa aqui aqui você vai repetir o seu nome certo sobrenome aí vocês vão colocar o e-mail certo aí é bom você digitar tô copiando aqui acho que ele vai pronto foi mas você o e-mail o e-mail até digitar errado né tá por isso que é bom digitar pronto já não faz é e aqui vocês vão logo após preencher tudo aqui né todos esses campos vocês vão clicar aqui em finalizar quando vocês trocarem aqui finalizar vai aparecer esse nome pedido efetuado com sucesso é e vai gerar esse número de pedido pronto aqui vocês vão receber o seu certificado certo podem ficar tranquilo aí vai receber na hora não não né gente vocês vão esperar um pouco e o certificado vai chegar aí no seu e-mail em até oito dias certo oito dias aí vocês vão esperar certo vou transferir para a minha tela compartilhada e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado né da palestra espero que vocês participem mais vezes conosco aproveite se inscreva no nosso canal compartilhe esse encontro com seus amigos né se inscreva no canal também e dê joinha no vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo e é isso pessoal espero vocês até o próximo encontro viu e lembrando que pessoal nós não enviamos o certificado por whatsapp quando vocês fazem a edição pelo formulário vocês vão o a plataforma do sim vai enviar o certificado pelo e-mail não vai mandar pelo whatsapp então estejam cientes disso então até mais boa noite e espero vocês no nosso próximo encontro tchau tchau tchau